Qual é o segredo para perseverar e se santificar diariamente? Existe uma prática assim? Sim, ela existe. Qual é? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também aos que estão chegando agora. Agora, atrair a ação e a presença dos Santos Anjos, afastar a influência do demônio no dia a dia, é uma das coisas que o mundo mais precisa. E é o objetivo desse nosso apostolado, dessas nossas conversas, durante a semana, aprendermos sempre mais como atrair essa ação angélica. E uma das práticas que nos ajuda a perseverar na virtude, a aumentar, a nos santificar, e com isso atrair ainda mais a ação, a presença do nosso Anjo da Guarda, que já está presente junto a nós, mas aumentar a eficácia de sua ação, a presença de outros anjos ainda, é justamente nós aumentarmos o que os autores espirituais chamam de vida interior. Eu estou aqui em mãos com um livro que eu considero um dos cinco principais livros, ao menos para mim, é o livro de Dom João Batista Chotar, A Alma de Todo Apostolado. Se vocês colocarem no Google A Alma de Todo Apostolado, eu creio que está disponível gratuitamente o PDF. Se quiserem comprar pela livraria Petros, eu creio que está ali disponível. É um livro de cabeceira, um livro excelente, e que nos dá várias práticas para nos unirmos diariamente mais a Deus Nosso Senhor. E ele faz uma distinção interessante, ele diz, existe o que a gente podia chamar genericamente de vida cristã. O que é? É a pessoa que é batizada, crê, professa a doutrina e a lei de Nosso Senhor Jesus Cristo e cumpre os mandamentos. Isso é um grau da vida cristã. Agora, se alguém quer se santificar, precisa ter vida interior. O que é isso? É a vida cristã aperfeiçoada. Porque aquele que se contenta em simplesmente, simplesmente aqui entre aspas é claro, mas simplesmente cumprir os mandamentos e nada mais, normalmente essa pessoa vai cair muitas vezes. Aquele que faz a prática que eu vou dizer agora, uma dessas práticas, essa pessoa aumenta a união com Nosso Senhor e torna, sim, muito mais difícil ela cair nos pecados. E ela faz, portanto, da vida cristã dela, da vida católica dela, não só não cair, mas subir a montanha sagrada da santidade. E uma das práticas mais importantes para isso, e que Dom Jotar trata muito neste livro, é o que ele chama de guarda do coração. Essa prática que eu anunciei no começo, ele chama de guarda do coração. O que é isso? Ele diz assim, que quando nós fazemos uma determinada ação, seja uma boa obra, diretamente como dar esmola, ou dar uma aula de catecismo, ou dar um bom conselho, ou seja mesmo os simples deveres de nosso Estado. Então, uma mãe de família que está ali cuidando da criança, leva a criança no hospital, ou se não, um pai de família que está no seu emprego, está, portanto, ali na sua profissão, muita gente pensa que é o seguinte, uma profissão está aqui, o meu trabalho está aqui, e a vida espiritual eu faço depois. E o que ele vai dizer é que a guarda do coração transforma toda a minha vida numa grande vida interior, uma grande vida de união com o nosso Senhor, de tal maneira que cada ação minha vai me ajudar a me unir a nosso Senhor. e esse me unir a nosso Senhor, sobretudo através de Nossa Senhora, porque essa união se faz mais rápido, atrai a ação dos anjos. Então, vamos ver o que ele diz que é a guarda do coração. Ele diz o seguinte, a minha vida interior será o que for a minha guarda do coração. Segundo um trecho da Bíblia, Provérbios, aplica-te com todo o cuidado possível a guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida. Agora, o que é a guarda do coração? Esta guarda do coração é a solicitude, aquela atenção, em preservar todos os meus atos de tudo que pode viciar a sua causa motriz ou a sua prática. Solicitude tranquila, natural, mas também enérgica, pois baseia-se no recurso filial a Deus. E mais pra frente ele vai dar um exemplo, em alguns exemplos fica mais claro o que é essa guarda do coração. Ele diz assim, Veja bem, agora vem os exemplos práticos. Preguiça espiritual de elevar o coração até vós. Amor desordenado pelas criaturas. Modos bruscos e impaciências. Rancor. Caprichos. Moleza. Dissipação. Tagarelice. Juízos vãos e temerários acerca do próximo. Autocomplacência. Nosso Senhor a todo momento está querendo me dizer algo através da graça do momento presente. Então uma pessoa, por exemplo, que trabalha na escola, seja uma professora, digamos. Uma professora está na escola, está dando aula de matemática. Aparentemente, nada mais longe da vida espiritual. São números, é ciência, não tem nada a ver com a vida espiritual. Não. Se, então, durante a aula, a professora, ela tem ocasiões de se unir a Nosso Senhor, de fazer bem a alma dos alunos, de falar de maneira clara, de estabelecer um contato sadio de professor a aluno, por onde aquela influência, lá na frente, depois na hora do recreio, durante uma conversa, pode servir para fazer apostolado com um aluno ou com uma aluna, ou, se não, impaciências, ou, se não, falta de impor a sua autoridade legítima na hora certa, tudo isso são imperfeições que eu posso evitar com a guarda do coração. Então, afinal, o que é a prática da guarda do coração? É eu me perguntar, antes da ação, durante a ação e depois da ação, o seguinte, o que faria Jesus, Nosso Senhor, ou Nossa Senhora, o que eles fariam no meu lugar? O que meu anjo da guarda gostaria que eu fizesse se estivesse em meu lugar? Ou, por exemplo, o caso de um aluno, um aluno que vai para a escola, ele acha, bom, aqui é a escola, depois na igreja eu me ocupo da vida espiritual. Mas quantas ocasiões de pecado que ele não tem? Quantas vezes, eu me lembro no colégio, moças que querem tentá-lo, os seus colegas que tentam levá-lo para conversas indecentes, se ele não está guardando o seu coração, ou seja, sua mentalidade, sua inteligência, sua vontade, o que faria Jesus Cristo em meu lugar? E pensar, por exemplo, Nosso Senhor, quando estava no templo com os fariseus, discutindo com os doutores da lei, se ele estivesse aqui, o que ele faria? Ele não daria risada de uma piada imoral. Ele demonstraria, ele daria o bom exemplo de piedade, ele daria o bom exemplo de respeito à autoridade na sala de aula, daria bom exemplo de seriedade no estudo, ou seja, ele antes de chegar na escola, ele já pensa naquilo, ou o funcionário antes de chegar no trabalho, ele já pensa quais vão ser as ocasiões de tentação, e quais vão ser as ocasiões em que eu vou parar um segundo que seja para elevar o meu pensamento a Deus Nosso Senhor. Assim eu faço da minha vida inteira uma vida que está em estado de oração, não faço oração a todo momento porque não dá, eu preciso cumprir o meu dever para prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas ele diz aqui, é mais um ato da vontade do que da inteligência. Ou seja, o que faria Jesus em meu lugar? Ou se não pensar em alguém que eu conheço que é virtuoso, o que fulano faria se ele estivesse em meu lugar? E assim, todas as minhas ações ao longo do dia, se eu estou lavando a louça, se eu estou cozinhando, fazer da melhor maneira possível, será que eu estou cozinhando para eu aparecer em mim e vai descer diante dos outros? Ou se eu estou fazendo para que a minha família coma bem, para que seja um motivo de satisfação e que seja um pretexto para uma boa conversa? Em que medida está entrando uma mera vaidade pessoal? Em que medida eu estou usando esses talentos meus para glorificar a Deus Nosso Senhor que me deu esses talentos? Então, essa guarda do coração para primeiro purificá-lo das imperfeições e segundo para unir as intenções de Deus. Agora, como eu faço para saber o que Deus faria em meu lugar? Eu repito o que eu acabei de mencionar rapidamente. Pense, por exemplo, na vida dos santos ou pense em pessoas da própria família ou conhecidos que são virtuosos. Como é que a pessoa faz aquilo? Uma pessoa, digamos, eu usei o exemplo da cozinha, que cozinha muito bem, mas que depois não fica pavoneando. Ah, eu sou o melhor cozinheiro do mundo ou veja só, eu fiz tal coisa e não usa isso como motivo de vaidade. Então, purificar as ações antes da ação. Já pensava, então, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou evitar, se eu tenho tendência a mim, vai descer, eu vou já, antes da ação, me preparar para não fazer aquilo com vaidade. Durante a ação, me lembrar rapidamente daqueles pontos. E depois da ação, também não me envaidecer da ação que eu fiz. Se eu fizer isso, o nível de santidade, de virtude, de união com o nosso Senhor e de glória no céu vai aumentando a cada instante, a cada instante, mesmo nos atos que aparentemente não tem nada a ver com vida espiritual, como é o ato de cozinhar, por exemplo. e um exemplo muito extremo, mas muito bonito disso, é Santa Teresa de Ávila. A famosa cena de Santa Teresa de Ávila, ela cozinhando, fazendo panqueca para as freiras e ela estava em êxtase e ela não deixou de fazer a panqueca durante o êxtase. Então, é um símbolo muito extremo, nós não temos isso, mas que mostra como que Deus, nosso Senhor, Ele não quer se unir a nós só na hora da missa, ou na hora do terço. Ele quer se unir a nós a cada instante pela graça do momento presente. Ah, mas então você está dizendo que eu tenho que passar 24 horas pensando em Deus? Não. O trabalho por Deus vale mais do que o pensamento sobre Ele, se aquela for a vontade dEle. Então, se eu estou fazendo o trabalho, mas eu guardo o meu coração de tudo aquilo que pode impedir uma união com Ele, aí sim, não necessariamente eu vou estar pensando em Deus assim, teologicamente, teoricamente, mas eu estarei me unindo a Ele muito profundamente. Isso é o que o Dom Chotar chama de a guarda do coração, um tema muito especial para a quaresma de São Miguel, aliás, aqueles membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos que ainda não colocaram suas intenções, no dia 29, na festa de São Miguel, seus nomes e suas intenções serão levados para um dos principais santuários de São Miguel no mundo, que é o Mont Saint-Michel do norte da França. Então, não esqueça de colocar no link, não adianta colocar nos comentários, colocar no link que está na descrição. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.